E declarou encerrada a sessão de live Apenas por um vereador a sessão desta segunda-feira não foi realizada Para iniciar os trabalhos é preciso um mínimo de 16 parlamentares Às 10h30 da manhã o vereador Francisco Carvalho exercendo a função de presidente Encerrou o que nem havia começado Olha o horário regimental é 10 horas Aqui na Câmara inventou-se uma prorrogação, uma espera de 10 minutos Que isso não existe em casa parlamentar nenhuma do Brasil A Câmara a gente dá uma tolerância de 10 minutos Hoje nós estamos aqui a 10 horas e 30 minutos 30 minutos de tolerância A obrigação do vereador é estar em plenário na hora regimental, 10 horas Nós que fizemos a conferência, apenas 15 vereadores em plenário Nós precisaríamos de 16 vereadores para votar a ata, para aprovar a ata ou rejeitar a ata A expectativa de quem estava na galeria acompanhando os trabalhos e de quem estava fora era a possível votação da proposta de reajuste salarial para os professores e servidores do município A categoria foi impedida de entrar na Câmara Segundo eles, a prefeitura encaminhou o reajuste para ser votado na Câmara de 2% para os funcionários do município e 3,5% para os professores Na ordem do dia desta segunda-feira não foram inclusas as propostas de reajuste salarial dos servidores municipais e professores Mas a expectativa é que a mensagem do prefeito de São Luís seja avaliada ainda esta semana E tem vereador que já se posicionou a respeito do assunto A proposta já está na casa já há alguns dias, mas eu mesma já fiz a solicitação por inúmeras vezes que seja distribuído nos gabinetes Para todos nós termos o acesso e termos a realidade de quais percentuais o prefeito de São Luís encaminhou para os servidores municipais e para os profissionais da educação Então E aí